O que significa indouto na Bíblia? Indouto é aquele que é ignorante, inculto ou desprovido de instrução. O significado bíblico de indouto segue esses mesmos princípios e geralmente indica uma pessoa inábil ou sem a educação adequada. Mas é sempre muito importante observar o contexto em que a palavra indouto aparece no texto bíblico para que se possa compreender o sentido exato em que a inabilidade e a falta de conhecimento de alguém é enfatizada. E nas traduções da Bíblia em português, a palavra indouto aparece em vários versículos bíblicos, especialmente no Novo Testamento. No livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos Pedro e João são apresentados como homens indoutos. O texto bíblico registra que Pedro e João foram presos pelos líderes judeus após anunciarem ao povo a doutrina da ressurreição. A pregação dos apóstolos teve um grande resultado e muitas pessoas foram convertidas a Cristo, mas Pedro e João foram aprisionados e levados perante o Sinédrio. O Sinédrio de Jerusalém começou a interrogar os apóstolos, mas capacitados pelo Espírito de Deus, os dois apóstolos que diante dos padrões humanos eram indoutos, impressionaram as autoridades judaicas. Nesse contexto, os membros do Sinédrio ficaram admirados com a coragem e o conhecimento de Pedro e João, pois eles sabiam que aqueles dois homens eram iletrados e não passavam de pessoas comuns. Então, diante da demonstração de grande conhecimento, o Sinédrio teve de admitir que aqueles pescadores incultos realmente tinham convivido com Jesus Cristo. No contexto dessa passagem, fica claro que Pedro e João são identificados como indoutos, no sentido de que eles não tinham qualquer audição segundo os padrões da liderança judaica. Eles não tinham um treinamento formal, não eram doutores da lei ou algo do tipo. Porém, sobre eles estava a promessa do Senhor Jesus Cristo de que quando eles fossem perseguidos, aprisionados e interrogados pelas autoridades, o Espírito Santo falaria por eles. Ao escrever a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo falou dos indoutos, no sentido de pessoas ignorantes a respeito da verdade divina. Tratando sobre o uso dos dons no contexto do culto público, especialmente os dons de profecia e de línguas, Paulo explica a importância de tudo ser comunicado durante a adoração pública de uma forma que todos possam entender. Caso contrário, os indoutos não poderão compreender o que for dito e não serão edificados. Em seguida, o apóstolo observa que se durante a adoração pública todos começarem a falar em outras línguas, os indoutos ou incrédulos não tirarão qualquer proveito disso e pensarão que os crentes estão loucos. No entanto, o apóstolo enfatiza que se os incrédulos ou indoutos ouvirem as palavras compreensíveis da profecia do Evangelho, então eles poderão ser conduzidos ao arrependimento. Em sua segunda epístola, o apóstolo Pedro falou daqueles indoutos e inconstantes que deturpam as escrituras para sua própria condenação. Na verdade, Pedro relembrou que a longanimidade de Deus é uma oportunidade de salvação e mencionou que o apóstolo Paulo, mediante a sabedoria do Senhor, também já havia escrito sobre esse assunto em suas epístolas. Na sequência, porém, Pedro destacou que nas epístolas de Paulo havia coisas difíceis de entender, as quais os indoutos e instáveis distorciam, assim como também faziam com o restante da palavra de Deus, trazendo destruição para eles mesmos. Nesse texto, parece que o apóstolo Pedro fala dos indoutos como pessoas inaptas no conhecimento da palavra de Deus, que de forma proposital e deliberada, procuram trazer um significado estranho ao texto bíblico, a fim de causar prejuízos e dissenções entre o povo do Senhor. Por isso, o resultado desse tipo de prática adotada pelos indoutos é a própria ruína deles.